O que é isso? Saco, meu pequeno! Sabe a maluca! Sabe a maluca! Sabe a maluca! Você tá maluca? O que é você? Maralisa. Eu não acredito que você fez isso comigo de novo. Esse homem não vale nada! Esse traço é um babão de vinguete. Mãe, não fala assim no papai. Você vai se arrepender. Você tá nervosa. Vou me arrepender de ter me casado com ele. É perca total esse casamento. Ter ralado a minha vida inteira enquanto esse vida mansa ficava na mesa de bar. Vem que a gente pode saber o que tá acontecendo aqui, por exemplo. O que tá acontecendo é que este galinha do seu pai fosse encontrar com aquela vadia daquela modelo. Isso depois. E me prometer que não ia chegar perto dela. Eu não fiz nada, Muricy. Eu não fiz... A menina tá saindo do Rio de Janeiro. Até se ela vai embora pra terra dela. Você não fala o nome dessa messalina dentro da minha casa, Cavajeste! Mãe, peraí, pelo amor de Deus, mais respeito aqui nessa casa, hein? O que é isso que respeito aqui dentro sou eu, Tufão? Posso te pedir uma gentileza? Sai do meu salão. Meu salão é só pra gente fina. Não é pra um tipinho como você, não. Vai, vaza daqui, vai. É isso, dá licença, dona Norma. Aqui, amor, vaza, 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 vaza. Vaza, 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 vaza. Vaza, 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 vaza. Não vou acabar com vocês. Não vou acabar com vocês. Não quero ter que ter que ver, meu amor. Não quero ter que ver. Mas não quero ter para ser. Não, não quero ter que ver o que é. Vai, Max, tenta, tenta, meu filho. Vai, abre. Abre os braços, me dá um abraço, vai. Me chama de pai, me dá um abraço. Eu sou um pouco nojento, eu sou um pouco nojento, imundo, eu sou o pior verme que já pisou nessa porcaria dessa terra. Eu posso até ser tudo o que você está falando, só que você é muito pior. Você é pior do que tudo o que você está dizendo para mim, você é pior, porque eu tenho brilho, eu tenho vergonha na cara. Eu sempre dei meu jeito, eu sempre me garanti, você não sabe o que você é, meu filho? Você é um bosta, você nasceu para ser capacho, capacho de mulher, você é um inútil, você é um emprestável. Ai, que garoto tão distraçado! Opa, sua patia! Para, mãe! Você está fora com isso, mãe! Isso é minha roupa! Vem, vem! Vem, vem, vem! Para com isso, fora o que você está fazendo. O que é isso? Mãe, porra, mãe. Mas a sua coisa irá. Não se mexe na mão, eu vou sentir a corrada também. Vai sair da minha casa, sua apatia. Eu quero você fora daqui, fora daqui. Olha só, seu vento afuça mais uma vez, você tá morta. Sua velha doente. O que é isso? Olha o respeito aí, pô. Oi, Cadinho. Meu amor, olha. Eu fui vítima de uma injustiça, viu? Quando eu sair daqui, eu vou abrir um processo. Olha, isso aqui não é mais uma ditadura, não, viu, amigo? Amor. Eu te amo. Você não sabe, olha, ver o teu rosto. No meio desse pesadelo, é uma luz no fim do túnel, viu? Você nem sabe como. Eu te amo. Por que você demorou tanto? Porque eu tava no casamento da Alexia. Ah, é? É. Não sabia que você ia. Como foi? Não foi, não teve casamento. O quê? Não brinca, como não? Não dá pra você disfarçar a sua cara de felicidade, não, Cadinho? Que felicidade, que felicidade? Eu não tenho mais nada a ver com essa mulher, você sabe muito bem disso. Eu sou. Sou seu, amor. Sou seu, viu? É. Então eu gostaria que você repetisse isso na frente de uma outra pessoa que veio te visitar. Pode entrar, querida. É isso que eu mereço depois de tudo que eu fiz por vocês? Ela é amiga da minha mulher. Pois é. É isso que eu não tenho. É isso que eu fiz por você. É isso que eu fiz por você. É isso que eu fiz por você. Eu fiz por você. Fala a verdade, hein? Não ficou ótimo? Ai, velho. Você acabou comigo? Essa não sou eu! É outra pessoa mesmo, mas está muito melhor. O louro é uma cor muito vulgar pra você. Você está ótima, mulher. Tira isso de mim! Ai, isso. Aproveita e faz uma massagem. Esse negócio de ser um monstro tensiona a gente. Não sei como é que você aguentou esse tempo todo. Ai. Isso faz forte. Isso. Vou acabar com tudo isso. Acabado quando me livrei do seu pai. Só sei ter a nojência. Não sei. Não sei. Não sei. Associa! Associa! Eu tirei sua casa, mas fiz questão de te dar sua última morada. Não esquece que eu estou te dando outra chance de continuar viva, mas vai ser a última. Eu podia acabar com você agora como podia ter acabado anos atrás. Não faça eu me arrepender. Promete que não vai mais aparecer na minha frente. Promete que não vai procurar o Tufon. E que vai ficar longe do Jorginho. Anda, promete! Agora é da linha dessa cidade sumir de vez. Você pega essa sua vingança, enfia nessa tua cova. E aí? O Paulo já disse se a Carminha vai me receber? Quem é que você está ferro que está fazendo na minha casa? Quem deixou ele entrar? Calma aí, Carminha. Olha só. Eu vim aqui te ver. Eu estou preocupado com você. Calma. O Max é seu contraparente, Carminha. Ele não é nada meu. Se era, não é mais. Mas o que é isso, Carminha? A gente sempre teve as nossas diferenças. Eu moro e sim. Mas eu estou preocupado com você. A gente se conhece há muito tempo. E você sabe muito bem que você sempre foi uma pessoa muito profunda. Que isso? Desgraçado! Deus! Maldito! Eu vou te matar! Você está maluco! O que você está fazendo de serra louca? Você vai destruir a nossa padeira louca! Você que é louca! Você que está destruindo a minha vida! Jorginho! Ela está sangrando, Jorginho! Calma, Vida, calma! Ela é doente! Abre a porta! Abre a porta! Abre! Abre a porta! Eu sou a sua mãe! Eu sou a sua mãe! Eu! Pelo amor de Deus! No dia que gato tiver inveja de rato! Gato! Tu vai ver quem é rato, rapá! É rato mesmo! Quem fez o que tu faz é rato! Aqui o rapá que é rato! Aqui! Ei! 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 Se casou, tu quer pegar o lugar de frutinha do bairro pra tu? Tô maluca, Dava! Eu vou te mostrar que é... Ei! Não me toco, eu não! Eu quero... Eu quero... Eu quero te amar Vamos lá, eu e Max contra a mamãe Adalto Isso, vamos lá, eu dou humor Ui, toma aí E aí, Tufão, vamos jogar uma baralhinha? Você não pode perder um precioso tempo fazendo aqui O que você faz mesmo? O que é isso? Tufão, Tufão O que é isso? Calma, Tufão Calma, Tufão Vairoso Acaba com essa Coragem, cara Socorro Pelo amor de Deus O que é isso? Tufão Carminha? Leleco, me tira daqui pelo amor de Deus O que tu tá fazendo aí? O que é que fez isso com você? O Max, cadê o Max? O Max tá na mesa? Tava lá em casa agora mesmo? O que é que ele fez isso contigo? O que é? O que é? Já deve ter fugido Fugido pra onde? Vem cá, vai explicar Vem lá, galera, eu tenho que ir embora Vem lá pra onde? Não pode sair assim, vai ficar aqui Vai explicar isso pra lá dentro, qual é? Tu pirou? Tu enlouqueceu de vez? Vambora Vai lá pra dentro Acha linda do bebezão Meu Deus Ai meu Deus Meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus O que é isso? Olha isso do pau O que é que é isso? É verdade, Carminha Se você quisesse mesmo, você tinha ficado com ele Mas não, você não teve coragem Você não teve peito pra encarar a concorrência O cara dá um deslize, um deslize só e você vai embora? É isso? Você desiste? Isso não é amor Isso é verdade Você Não bota fé no seu taco, meu amor Esse é o grande problema Seduzir o tufão foi muito fácil Agora te botar pra escanteio foi mais fácil ainda Você destruiu a minha vida com o tufão Eu amava aquele homem de um jeito, eu podia ter feito o tufão muito feliz Amava nada? Amava sim Que amor é esse? Você bota tanta banca aí de mulher bem resolvida Cadê a batalhadora, vai? Cadê? Cadê a batalhadora? Foi aparecer uma linda e loura, armar um flagrante pra ele e pronto? Bosta de amor Você sabe o que eu acho? Eu tenho certeza Você se acha uma merdinha de mulher Eu concordo completamente com o que você acha Você é uma merdinha de mulher Você tá pensando que é? Putz mal інér — Vai contar Vou acelerar Vou acabar com o cara Não vai aconteceu Não vai ainda Vou acabar com o cara Vai meanhão O que vai fazer o que foi aí? Calma, cara. Vai com o meu barro. Onde que a polícia chega, irmão? Os cuidados estão demorando demais. Como vai mais dar? Não dá mais pra esperar. A bebida já tá até acabando. Max, me escuta. Vamos embora, Pequinhos. Só nós dois. Deixa eles aí. Menina, para com isso. A pena que a gente não vai mais poder ir pro carinho. O barco afundou. Nós vamos morrer todos juntos, caminhar. É pra lá. Não dá pra com isso, Max. Para com isso. Aí! Para com isso. Ei, para. Max, para de fazer loucura, cara. Me dá um pouco dessa caixaça aí, Max. Você tá batendo, cara? Pelo amor de Deus. Para, você tá batendo. Vamos conversar? Preparando a nossa fogueirinha. Para, para. Pelo amor de Deus. Para, para. Calma, sou pediante. Ei, ei, ei. Sai daí, ei. Cuidado. Quero todo o espírito. Todo mundo quer. Não, 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 não. Para, para, para. Já maluco, velho. Para! Matеру da loco! No, no, não! No, não! No, não, não. No, não, 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 não. Vá. Vá. Vá.